Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Você vai me entregar a dama? Fala galerinha do xadrez Tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, temos mais uma partida incrível aqui da sétima rodada do Superbet reunindo grandes jogadores e a gente tem o Levão Aronian, aqui o Leão Aromênio que tá com a bandeira da Armênia inclusive na feed e também nos sites, aíxas.com e tudo mais curioso, até onde eu sabia ele tinha ido lá pros Estados Unidos, né? Foi levado lá pelo Rec.5 e tudo mais tá com a bandeira da Armênia no site da feed em todo lugar que eu encontro o Aronian tô até com dúvida se ele não voltou pra Armênia se alguém souber aí, poste nos comentários e temos aqui Alexander Grishuk de negras, vamos dar uma olhada nessa partida que ela é espetacular e só lembrando aí pessoal, novidade, se você vende artigos de xadrez, se você tem alguma loja de artigos de xadrez, você vai poder cadastrar a sua loja no Marketplace, que é a loja XB o Marketplace que vai ser inaugurado aí em breve tá bom? A gente tá na fase de cadastrar os fornecedores, então se você tem uma loja de xadrez, camiseta peça, tabuleiro, brinde mousepad, artigo decorativo qualquer coisa relacionada aí a xadrez, entre em contato tem o link aqui na descrição do vídeo tá bom? O formulário pra você lá cadastrar sua loja e a gente vai conversando tá bom? Muito bem, vamos a essa partida da Aronian contra o Grishuk o Aronian abre aqui com o peão da dama D4 o Grishuk responde cavalo F6 temos aqui C4, E6, cavalo F3, D5 e aqui cavalo C3 desenvolvendo a abertura padrão aqui de peão-dama, né? O gambito da dama recusado, temos aqui C5, a variante semi-tarrache aqui, então com essa tensão toda aqui no centro, E3 foi jogado cavalo C6, A3 pelo Aronian D por C4, bispo por C4, A6 o Grishuk vai preparando pra jogar B5 Roque aqui pelo Aronian B5 imediatamente pelo Grishuk bispo A2 e aqui bispo B7 um excelente desenvolvimento aí das negras igualando praticamente já a abertura no começo da partida D5 foi jogado aqui pelo Leão Armênio E por D5, cavalo por D5 e aqui bispo em E7 o Grishuk simplesmente vai desenvolvendo peça e aqui um lance elegante do Aronian eu falei na live ali, ao vivo as lives estão sendo às 9 horas da manhã comentei aqui, nossa o Aronian faz um lance com garbo e elegância bem ao estilo dele, E4 aqui trazendo mais uma defesa pro cavalo e oferecendo aqui o peão central esse lance aqui ele pode ser jogado ele pode ser combatido tanto com Torre 1 quanto com o mais forte ainda que seria bispo aqui em F4 e aí sim preparando Torre 1 com vários temas de sobrecarga o cavalo não vai ter pra onde voltar se voltar pra D6 por conta do bispo em F4 dá pra tomar em E7 depois cai o cavalo tem uns temas bem interessantes aqui na posição vai pra um sacrifício muito bem calculado aqui de peão no Levon-Aronian espetacular aqui eu só mostrar pra vocês né cavalo aqui por E4 não foi jogado poderia jogar bispo em F4 e aí se você tenta fazer algum outro lance aqui do tipo Rock né vamos tentar colocar aqui o rei em segurança estaria vindo Torre 1 e já trazendo muitos problemas né se o cavalo volta pra D6 simplesmente aqui cavalo por E7 cavalo por E7 e tá caindo peça aqui em D6 né dama por D6 e as brancas teriam uma peça mais aqui na posição então E4 aqui realmente traz os seus perigos é um lance de garbo e elegância aqui pelo Aronian a partida seguiu com o Rock o Grishuk não quer saber de se complicar e agora bispo F4 Aronian continua oferecendo aqui o peão continua seguindo o mesmo tema né aqui ele vai continuar podendo jogar Torre 1 e sobrecarregando a posição do Grishuk e o Grishuk segue com C4 aqui então colocando o Granito aqui na frente do Bispo de Casas Claras Torre 1 pelo Aronian de qualquer maneira Torre 8 e o Grishuk aqui no lance 14 já praticamente ele gastou aqui mais de 30 minutos pra fazer o lance Torre 8 porque esse lance aqui realmente precisa de muito cálculo né ele tá oferecendo aqui o lance cavalo C7 pelo Aronian né e aqui botando bastante fogo já no tabuleiro com o lance Torre 8 Grishuk e ele começa realmente a usar muito do tempo dele aqui na posição e isso pode ser perigoso né aqui o Aronian prefere não entrar nas complicações de cavalo lá em C7 segue desenvolvendo com o D1 D2 e aqui Grishuk Bispo C5 mais uma vez oferecendo ali a entrada do cavalo em C7 e o Aronian mais uma vez recusa e segue com garbo e elegância aqui com o lance Bispo C5 é... perdão com o lance Bispo G5 né Bispo C5 acabou de ser jogado com o lance Bispo G5 Rafa mas o que que aconteceria eu tô curioso aí cavalo C7 é tão apetitoso por que que o Aroniano jogou isso né aqui o Grishuk teria cavalo por E4 muito forte essa continuação não é tão simples teria que calcular bastante realmente aqui a gente sabe que os dois calcularam bastante aqui depois de por exemplo Dama C2 poderia seguir aqui cavalo D4 essa continuação é sensacional atacando a Dama e depois de cavalo por D4 Bispo por D4 você fala mas aí eu tô uma torre em cavalo por E8 o problema é que aqui teria Bispo por F2 check e depois de Rei aqui em F1 Bispo por E1 e as pretas tem uma excelente posição Torre por E1 por exemplo Dama por E8 todo mundo teria duas peças menores todo mundo teria uma Torre e uma Dama mas o Grishuk teria dois peões a mais na posição e um Rei aqui ainda que pode ser bastante castigado um Bispo Monstro também na posição melhor para as negras né então aqui não dá para jogar esse apetitoso lance cavalo C7 sensacional aqui o cálculo do Grishuk ele ficaria melhor mesmo e o Aronian sensacional o cálculo dele que não cai né você segue com Bispo G5 espetacular lance aqui Bispo E7 foi jogado H4 temos H6 atacando Bispo Bispo F4 e o Grishuk mais uma vez joga aqui com Bispo C5 a gente não tá repetindo o lance porque antes os peões não estavam em H4 em H6 mas continua existindo os mesmíssimos temas o Grishuk esperando aqui que o Aronian faça o lance cavalo C7 no entanto o Aronian vai para um lance mais preciso aqui sensacional a ideia do Aronian Bispo aqui em C7 olha que espetacular a dama não consegue mais proteger o cavalo então aqui espetacular essa continuação do Aronian a partida seguiu com o dama C8 e agora sim cavalo por F6 check G por F6 e o Aronian não caiu nas armadilhas do Grishuk conseguiu danificar a estrutura de peões no entanto o próximo lance só tem um que é bom para as brancas todos os demais dão muito ataque para o Grishuk o Grishuk está ameaçando o dama G4 esse lance é uma bomba no tabuleiro e aqui o Aronian não pode permitir isso e ele está com o bispo atacado e qual é a maneira de defender o bispo e evitar a dama G4 o lance dama F4 por isso aqui foi o lance jogado pelo Aronian o único lance aqui possível da posição agora tem que ter coragem para jogar esse lance porque o bispo fica quase sem volta a partida seguiu com o cavalo D4 pelo Grishuk temos cavalo por D4 bispo por D4 torre de A em D1 olha só o Aronian mais uma vez com todo o garbo e elegância vai oferecendo aqui o peão de B2 ele não quer saber ele quer mais que o bispo vá lá para B2 mesmo para poder subir a torre e atacar aqui o rei do Grishuk o Grishuk volta o bispo para C5 continua segurando aqui a casa de E3 mas agora bispo B1 aqui pelo Aronian temos bispo em F8 e agora torre E3 bispo F8 permitiu torre E3 foi um erro do Grishuk o ponto todo é que nessa posição a gente está no lance 24 muito longe do lance 40 onde os jogadores ganhariam mais 30 minutos no relógio e o Grishuk já está caindo o relógio dele tem poucos segundos no relógio e isso custou caro para o Grishuk ele que até então está acostumado a fazer lances que ele leva 50 minutos para fazer um lance uma hora para fazer um lance ele fica com um minutinho no relógio e mesmo assim ele manda a bala para cima da galera consegue jogar preciso e faz partidas incríveis hoje não deu certo o Anderson Silva também punha a mão para trás fazia lutas brilhantes teve um dia que ele pôs as mãos para trás e não deu certo aqui foi o dia o Grishuk agora ele segue com o Bispo F8 permitindo Torre 3 e aqui a posição vai desmoronando Torre 3 pelo Aronean Bispo G7 Torre G3 aqui Rei H8 saindo aí da cravada da coluna G e aqui eu falo que qualquer lance é bom aqui você tem que achar o melhor mas qualquer lance é bom você não precisa nem calcular que Torre por G7 só pode ser bom com esse Rei aqui todo exposto mas aqui a partida seguiu de maneira precisa pelo Aronean E5 foi jogado aqui propondo trocas você pode falar mas esse lance é estranho não dá para jogar aqui simplesmente F por E5 não foi jogado é que esse lance aqui abre a posição do Bispo e também ataca aqui em F7 agora Dama por F7 iria para um ataque arrematador então E5 aqui visa abrir a posição Dama em E6 foi jogado o Grishuk vai tentando se segurar e agora Bispo em F5 mais uma pancada Dama em E7 e depois de Torre D7 simplesmente pelo Aronean que combo que combo aqui para cima do Grishuk foi muito rápido quando Grishuk errou o Aronean mostrando porque que é o leão armênio aqui e aí nessa posição Alexander Grishuk abandona aqui a partida Rafael mas essa Dama ainda tem casa aqui dá para fugir ou dá até para pensar em jogar um F por E5 olha só contra o ataque da Dama abandonou por que aí abandonou porque não dá mais pessoal vamos dar uma olhada vamos ver as opções aqui se jogar Dama F8 está vindo E por F6 o Bispo está atacado aí de todo lado se jogar Bispo por F6 está vindo Torre por F7 exclama com o tema do desvio tentando desviar a Dama aqui da proteção do peão de H6 e aqui acabou a Dama não consegue mais proteger em H6 Dama por F7 Dama por H6 cheque Dama H7 Dama por H7 cheque mate que mais teria então Dama F8 eu vi que não funciona não dá para jogar esse bonito aqui peão por peão atacando opa depois aqui de Torre D7 não dá para jogar peão por peão aqui atacando a Dama é bacana né é que aqui as brancas também ficam bem depois de Dama G4 ameaçando aqui cheque mate Dama F8 protegendo e aqui Bispo D6 seria um lance muito forte atacando a Dama e também abrindo um ataque descoberto para cima do Bispo e aqui está ganho né joga Dama G8 Torre por B7 tem uma peça mais um ataque fortíssimo aqui na Ala do Rei e será questão de tempo aqui para as brancas também converterem aí em mais material ou ataques aqui de cheque mate né então realmente não tem o que fazer depois de Torre D7 aqui pelo Aronião Grixuc fez a coisa certa a única coisa que restava para ele no lance 29 ainda longe do lance 40 com poucos segundos no relógio e a posição detonada Grixuc abandona aqui a partida que partida espetacular do Aronião vamos dar uma olhada aqui no relatório 99.1% de precisão para o Aronião jogou firme jogou preciso e o Grixuc 92% jogou preciso até um certo ponto começou a faltar tempo no relógio começou a ficar difícil achar o melhor lance até o momento que ele faz aqui o lance cavalo D4 que eu comentei durante a live também foi a sensação que eu tive que o Grixuc começa a se perder na posição a partir desse lance né vamos olhar quais são as outras possibilidades aqui ao invés de cavalo D4 tinha uma linha forçante aqui que dá uma boa posição para as negras que seria o lance Torre 7 Torre 7 fala o seguinte para onde é que vai esse bispo ele praticamente só tem uma casa bispo aqui em D6 aqui poderia seguir bispo por D6 dama por D6 e aí sim a dama iria para tão sonhada a casa de G4 com forte contra jogo aqui para o Grixuc então aqui não tem nada de errado acontecendo na posição você pode jogar um dama por F6 tentou R6 e as pretas tem um bom contra jogo aí a gente iria para uma partida com chances para os dois lados mas precisaria ter tempo no relógio para poder jogar isso e o Grixuc que realmente abusou demais aí abusou demais do relógio quando ele precisou do tempo não tinha mais e o Aronian com todo o seu garbo e elegância assim como um leão mesmo ali das savanas foi para cima do Grixuc e não perdoou é isso pessoal se você gostou aí do vídeo deixa aquela curtida deixa aquele like você vai ajudar aí o canal se você gosta de vídeos de xadrez inscreva-se no canal e é isso muito obrigado pela sua audiência um grande abraço para todos vocês e até a próxima valeu cavalo H5 no tabuleiro de xadrez de xadrez no tabuleiro de xadrez só lhe faltava um amor